E quem ainda não ouviu falar de kefir, logo logo vai ouvir falar. Vai vir um vizinho, vai vir um amigo dizendo, olha, eu tenho kefir da água, eu tenho kefir do leite, tu quer um pouquinho? Ele é um dos probióticos mais bambambãs do momento. E hoje aqui no programa a gente vai te ensinar como fazer um smoothie de kefir. Oi pessoal, e a receita do primeiro Sinta-se Bem tem tudo a ver com o nome do programa, kefir. Originalmente o nome kefir veio do turco e quer dizer Sinta-se Bem. Eu trouxe para vocês o kefir de leite, que tem inúmeros benefícios. Na verdade, o kefir é uma colônia de micro-organismos e leveduras que tem a capacidade de trazer benefícios para o organismo como ação antimicrobiana, anti-inflamatória, regulação do intestino, melhora da imunidade. São micro-organismos com mais de 30 famílias e que tem inúmeros benefícios. Então a gente vai fazer hoje a receita do kefir com morango para aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de comer o kefir puro. Mas ele pode ser consumido sem problemas, puro, só que ele tem um gostinho mais azedinho, mais ácido, então nem todo mundo está acostumado. A gente vai fazer uma receita que vai levar banana, morango e o próprio kefir. É importante lembrar que a diferença dessa preparação para uma vitamina qualquer, comum, é que vai a banana congelada, que vai dar a consistência de smoothie para essa receita. Então eu trouxe aqui a banana que está congelada. Vou colocar aqui dentro do liquidificador. Onde já está o kefir. É importante lembrar também que a gente não pode manipular o kefir com utensílios de metal, porque senão a gente vai contaminar essa preparação. E a gente vai usar o morango, que é rico em licopeno, antioxidantes também, e vai só enriquecer essa receita. Bom, então agora a gente já tem os ingredientes liquidificados, o kefir, o morango e a banana congelada. A gente já tem a nossa preparação. Eu gosto de deixar o kefir purinho lá no fundo, para ficar bonito e também dar o gostinho azedinho da preparação. Olha que bonito que ele fica. E a banana deu a consistência de smoothie. E está pronta a nossa preparação. O nosso smoothie. Olha que lindo que ele está. Prontinho para provar. Ficou muito bom. Quem quiser essa receita, olha aqui embaixo. É só acessar lá no site. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom.